Olá, noveleiros e noveleiras! Hoje aqui no canal Humor Multishow rola o último episódio de DVEI. Porque ontem, lá no canal do YouTube da TV Globo rolou o último episódio de Novelei. Então hoje a gente vai falar dessa última novela icônica que foi recriada, Senhora do Destino! Não tem maneira melhor de terminar essa temporada maravilhosa, incrivelmente, com plot twist. Quem assistiu já viu, né? Quem assistiu já viu, mas quem vai ajudar a gente a comentar sobre Senhora do Destino hoje aqui no Novelei é ninguém mais. Ninguém menos, gente, que um grande fã dessa novela. Influenciador digital, ator também. Que vai trazer fofocas da Rede Globo pra gente. Porque a gente ficou sabendo que ele veio fazer testes aqui pra fazer novelas, tá, gente? Ele vai contar tudo pra gente. E nós estamos falando do Dan Mendes! Êêêê! Ai, vamos sentar, menina? Vamos sentar, tô cansado, gente. Nosso sofá… Pela última vez o nosso sofá da fofoca aqui do DVEI. Poxa, esse cenário é tão incrível, maravilhoso! Ai, gente, ó, Nazaré, Maria do Carmo, né, pra encerrar assim, ó, com chave de ouro. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica… Minha! Tua catraia maldita, miserável! Junta! Eu vou lá? Não, não, se eu consigo. Devolve a minha filha. Agora, menina Dan, eu sei que você é maluco por Senhora do Destino. Eu sou a minha preferida. Minha de fé é a nossa também. Não, ele falou que ele só viria se fosse Senhora do Destino. Olha só, eu pedi, se possível. A gente ficou sabendo que você implorou, que você falou que não ia vir. Eu falei, em nome de Jesus. Você tem escrito, amigo, você pode exigir. Pode falar o tanto escrito que eu tenho. Dan, o que você acha desse grande surto que é o noveleiro, assim… De só com o Banacan, porque eu acho que a Senhora do Destino poderia ter sido salva. Eu acho injustiçado isso aí. Eu acho que deveria ser ou Senhora do Destino, as minhas preferidas, né, ou Profeta, que é essa coisa bem profética que eu gosto. E o que você mais gosta na Senhora do Destino? Tirando a Nazaré, que responder a Nazaré não vale. Eu acho que é tudo. Essa novela, na verdade, tem um valor muito afetivo pra mim. Eu lembro muito, assim, eu tinha oito anos, quando passou a primeira vez em 2004. E eu lembro muito da gente jantando na sala, e minha mãe era viva ainda e tal. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 25. Ah, é um baby, gente! Eu sou um baby boy! Porque tem uma coisa, assim… Primeiro que a história, né, a mocinha, né, a Suzana Vieira, já vinha com aquela história do Nordeste e tal. E a família é do Nordeste, então também obrigada. A primeira Juliette. Pois é, gente. Ela correu para que Juliette pudesse andar. Ou é o contrário. Eu acho a história dela parecida com a da Ju. Eu acho, eu acho. Pelo amor de Deus, não me cansele, eu tô brincando. Não, eu tô brincadeira. Já que mexer com os cactos… Pois é, você sai ferido. É perigoso. Mas aí você via com a sua família. Pois é, eu via muito com a minha família, assim… E aí ficou muito essa memória afetiva da gente, assim, jantando e assistindo e tal. Aí passou a segunda vez, eu assisti de novo. Eu já fui no Globoplay umas duas vezes, assisti de novo. Todo ano eu vejo, assim, é um mantra. Dando serviço do Globoplay, né, gente? Sacando streaming lá na… Quer ser convidado mais vezes. Arrasou, amigo, arrasou. Tá, certíssimo, né? E você gostava de quê lá, assim, principalmente? Porque a Senhora Destino, pra mim, é uma grande comédia, cara. Eu morro de rir, eu assisto, assim, voltando… Você tá achando que é uma palhaçada? É uma coisa séria, poxa! Tem um assassinato, mas você tá rindo da Nazaré. Pois é, porque o alívio cômico da Nazaré, acho que fez isso. Ninguém odiava a Nazaré, de fato. A gente queria ver até onde ela ia, mas assim, quando ela se dava mal… Poxa, e agora? Como é que vai ser? Aí ela dava um jeito de fazer mal de novo. Então ela tinha esse alívio cômico muito bom, assim, de fazer… A gente odia a Hélio, mas queria que ela se dasse bem algumas coisas pra ver até onde ela ia. Sim. Então tinha muito isso. Temos aí, gente, Babu e a Adriana Esteves, de Nazaré. O que vocês acharam? Ah, tá parecido, né. Eu achei ótimo também. Parece que ela tá com um coco na mão, né, agora que eu vi a criança. Parece. Parece um cheiro aqui, não é? Ah, mas a gente tem que falar do look, gente. O look, né, acertou. Não, deu super certo. Não, acho que tá ok, tá ok. Carolina Dickmann e Suzana Vieira, a Maria do Carmo. Antes e depois, ela fazendo ela mesma. É… Ai, parece, gente. Tem elementos que remetem aí, tem um casaquinho, né… O boleirinho. O boleirinho. É solista de conjunto das irmãs, sobre o boleir de Deus. Sim. Ministério, eu creio. Já deu todo o dossiê, ó. Mas senti falta aí de um cabelo mais… não sei. Acho que o da… Um pouco mais comprido. O da Maria do Carmo era mais voaçante, né. Mais sedoso. E o Gusta, gente? O que vocês acharam de Edgar? Um remake de Patati Patatá. Tá com cara de tonto, que nem a do outro personagem mesmo, né, os dois. É que o Gusta tem essa cara de tonto, né. Não fala assim do Gusta, o Gusta tem essa cara de tonto. Ele tá tão gostoso, né, agora. Ele tá gostoso. Ai, o que que tem, né? Eu senti falta aqui, talvez, de um look mais vermelhão, né. Não sei, da Nazaré. Porque eu acho vermelho assim, mas… Não, mas é que esse da Nazaré é outro vestido, Fih. Ah, é aquele outro. Não deixa de ser, exatamente. Ela usava bastante, batia muita perna com isso. Ela batia a perna com isso. Acho que é aquela samba, não é? Aquela samba na cama? Não, não, não. Não é aquela samba na cama. Nossa, ela tinha vários, então. Ela tinha vários, ela gastou o dinheiro todo do povo da Caldinha. E era uma casona que elas moravam, hein. O Félix de José Wilker, né, ali… Giovanni Prota. Giovanni Prota, aliás, né, os dois. Filomenal. Faltou a… A gravatinha. Faltou uma gravatinha também, acho que dava uma arrebatada ali no logo. Mas o Félix arrasou na interpretação. Não, o Félix é perfeito. Ele deu o nome, ele deu o nome. Talita Meneguin de Carolina Dickmann, fazendo aí a Maria do Carmo. De Maria do Carmo jovem, né. Maria do Carmo jovem. Juliette jovem. Tá muito parecido, isso eu achei um dos mais parecidos. A primeira é Juliette. Será que a Juliette também vai virar tema de Escola de Samba? Poderia, né. É, achei até estranho que não foi ainda, né. Que a do Carmo virou. É, verdade. Pra poucas, pra poucas. É o livro de Poço de Carmo, pra você! Ela vem chegando. Ela vem cantarada. Vamos pro nosso bingo, então? Vamos pro nosso bingo de noveleira! Vamos jogar bingo, gente. Como que funciona o nosso bingo, Fih? Tem que preencher a cartela. Nossa, que bom, né. Como funciona um bingo? Que bom, gente. Assim você preenche a cartela. Nós temos aqui no bingo do Jivei, gente, várias situações que representam uma verdadeira pessoa viciada em novelas. Isso. E aí, se preencher todas… Se preencher todas, Dan, quer dizer que você vai sair daqui com um prêmio… De 50 mil reais. Um almoço com a Susana Vieira. Pode ser de 50 mil. Não tem nenhum dos dois, tá? Você já leu… Nossa, quem que fala blog, hein, gente? Você já leu um blog ou uma revista pra saber o final da novela? Eu já comprei uma revista. Não vou falar o nome não, mas já comprei na época de Insensato Coração. Pra saber o fim. Pra saber o fim. E nunca batia. Então, isso que eu ia falar, porque às vezes é fake news, né? A semana, a semana… Mas a gente não sabia que era fake news ainda, né? Sim, a gente comprava. A gente comprava jurando que aquilo ali… Desesperada, né? Porque o Van Fink Arrasco tinha escrito. E a capa tá lá, mó manchete. Nossa, fulana vai não sei o quê, que vai me matar não sei quem, que não sei o quê lá. Então, o próximo… Era isso, por isso que eu te bati. O próximo item aqui… Se você já acreditou em fanfic de revista de fofoca. Na semana que a novela acaba, eles colocam 30 finais diferentes. Cada revista coloca o final que ela quer. E a gente fica assim, ó… Tá. Comentou o capítulo inteiro no grupo do Zap? Ah, eu acho que não, porque nessa época não tinha WhatsApp. Não, mas atualmente… Atualmente. Não, eu nunca comentei, não. Não porque você não tem amigos noveleiros, igual você. É porque o pessoal vê série, né? Eu sou muito saudosista, eu continuo lá nos anos de 2000 vendo novelas… Vendidos pro mercado gringo. Vendidos total. Eu acho que série e novela, né, gente? Temos que concordar com isso. É, eu também acho. E eu assisto todas as mexicanas também, já vi todas as Marias. A Globo comprou todas, você viu já, né? Acabou. Tá no Globo também. Podemos falar agora da Maria do Bairro aqui, olha. Eu vi, Maria do Bairro, Maria Mercê, de Maribá. Mas vai no Twitter, o povo comenta as novelas. O Pantanal tá pegando fogo lá. Tá pegando fogo. Bom, essa próxima, todos nós, não só o Dan que vai responder, mas eu também vou responder. Você já ficou revoltado com algum personagem? Eu fico com os de personagem idiota. Me dá uma revolta muito grande. Eu também fico, amigo. Cite 3. Eu fico com ódio total. Cite 3, um… Isabel é uma… Chata. Bestona, tonta. Tá. O marido também, Edgar. Nossa, o marido dela. Só sabia chorar o tempo em tempo por causa daquela mulher. Tonto. E deixa eu ver um outro besta. Leandro, você lembra do Leandro? Que é o irmão traído. Também é outro tonto. Isso. Tonto. Nossa, todo mundo tonto também. Eu vou quebrar uma polêmica. Ah, é? Eu acho a Juma uma chata. A Juma uma insuportável. Quem é a Juma? Do Pantanal, né? Ah, eu não tô assistindo Pantanal. Amigo, a Juma… Dan, você tem que assistir Pantanal, Dan? Não, a novela é maravilhosa. Mas não vou ficar falando de novela que o Dan não conhece, gente. É, ele vai ficar perdido. Mas já pegou uns spoilers aqui. Você já se apaixonou por algum personagem de novela? Ah, não. Não? Eu já, assim, eu tinha uma fic na minha cabeça. Então já, né? Eu vinha muito aqui pra Globo fazer teste pra filme. Ah, você chegou a pisar aqui pra filme? Minha mãe me trazia muitas vezes aqui pra fazer. Aí eu achava que eu ia entrar na… Que que eu ia entrar, Dan? Eu achava que eu ia entrar na Globo, porque eu ia conhecer a Salete, que na época eu era da idade dela, Bruna Marquezine. E que a gente ia namorar e casar, porque ela é de Caxias também, e eu sou de Caxias. Pode entrar, Bruna Marquezine! Bruna Marquezine! Pode entrar, Bruna Marquezine! Ai, mas é que você não assistiu Kubanacan, né? Kubanacan… Ai, Kubanacan, né, gente? Muitos momentos assistindo Kubanacan. Muitos divórcios na vida da família brasileira Kubanacan. Engraçado naquela época, né? Então, menino, que você vê? Como é que pode? É uma putaria daquela. Que loucura! Para! Em sete horas da tarde, a senhora assistindo lá um monte de Homem Sem Camisa. Diz quem fica, me dê um abraço, vem a minha… Ah, mas tá certo, gente. Tá certo. Todos nós já fizemos esse próximo… bagulho do bingo aqui, ó. Torceu para o vilão. Total. Quem não torcia pra Carminha? Eu torcia. Não tinha como. Eu torcia. Nossa. Mas se você for ver, torcemos certo. Porque a Carminha teve uma redenção, ela não morreu. E ela não perdeu aquela personalidade dela, sabe? Então… Eu lembro de uma cena dela no final, lá no lixão. Fazendo a comida, né? Isso. A menina fala assim, você quer café, Rita? Sabe que eu gosto dele amargo, né? E ela tinha que servir no ela, já depois de tudo que tinha acontecido. Eu gosto de vilãs que não perdem a pose, mesmo na merda, na pobreza. Tá certo, né? Eu gosto. Já fez um monte de merda, já matou, roubou bebê também. Já fez tudo, né? Vai fazer o quê, né? Nessa altura do campeonato. Ah, depois dessa história que você contou da Salete, com certeza você já fez. Você já se imaginou como protagonista de novela? Você nunca se imaginou, por exemplo, você vê aquela mesa assim, você tá nervoso, você fazendo assim na mesa, derrubando tudo assim… Ah, não, quem nunca? Pegando o copo, tacando no espelho… Ah, eu não vou considerar esse ponto, porque os protagonistas fazem isso. Meu sonho é destruir um cenário. É. Mas normalmente, a gente é o que tá limpando depois. Exato! Normalmente, a gente tá nessa outra situação. Eu gosto de querer ver isso. Você repete os bordões da novela até torrar o saco de todo mundo à sua volta? Total, tem um do Senhora do Destino que todos os meus amigos já falam. Que era a Gisela, que ela falava assim… Que situação, Maria Eduarda? E até hoje… Até hoje eu não supero. Não supero. A gente também, gente, sapatões, o cheiro de couro… Um clássico. Um clássico, um clássico. Sentiu saudades da novela depois que ela acabou? Total, chega segunda-feira. Nossa… Você volta lá e não é a sua. Por mais que você queira ver a nova… E, amigo, tem novela que demora pra engatar. A gente não quer desacuentar da história antiga e demora. A gente demora, demora, demora. Mas a gente sabe que a novela é boa quando o primeiro capítulo… Pantanal. Primeiro capítulo, eu já falei, Fih, não vou viver sem Pantanal agora. Amigo, amigo, olha, você não vai se arrepender. Ah, esse aqui, gente, esse aqui, eu perderia aqui. Comprou o CD da Trilha Sonora… Eu comprei já. Minha irmã comprava, eu não era novo na época. E ela tinha exatamente o Sola do Destino. Ó, que músicas tinha? E tinha, lembra que tinha Nacional e Internacional. Sim, eles vendiam os dois. Eram dois álbuns, é. Você se lembra das músicas que tinham? Não, não… Mande notícias do mundo de lá, de quem fica. Me deu um abraço pra apertar. Eu quero uma lua plena, da Ana Carolina. Também, era dessa novela, tinha várias. Aquela lá. Qual você tinha? Eu tinha do Clone. Ah, já estava escrito. Eu tinha o CD do Clone. E era o original, né? Porque só tinha o original. O original e o Internacional eu tive. Chique. Ah, era bapho do Clone, gente. Só com tecno aí, DJ. Izele, Izele… Ai, adorava, gente. Me sentia a própria Jade. Você já se fantasiou… Ai, que ridículo, né, gente? Você já se fantasiou… E vestida de Nazaré. Você já se fantasiou de algum personagem em alguma festa? Não, festa não. Mas pra vídeo, já. Pra vídeo, já. Fiz a Nazaré e a Carmo. Ah, então conta. Só a trabalho, né? É, só a trabalho. Isso é um trabalho, tá, gente? É isso. Nunca tinha gostado de fazer esse cabelo, imagina. Comemorou quando reprisou no Vale a Pena Ver de Novo? Da Cor do Pecado… Como é que é o nome da outra? O Profeta e Estela do Destino. Comemorou? Comemorei. Você não comemorou chocolate com pimenta? Cara, eu não assistia muito das cenas, eu falei, né. É, ele tem esse preconceito. Eu tinha uma dificuldadezinha. Ô produção, quantos pontos a gente tem aqui pra dar o certificado de noveleiro pro Dan? Temos a pontuação final? Vai ganhar o almoço com a Suzana, será? No Bandejão da Globo? Vamos juntar com a Nazaré. É, tá assim, noveleiro cinco estrelas, tá vendo o Dan, gente, ganhou o almoço. Noveleiro high class. Ganhou o almoço com a Suzana, você pode retirar ali o voucher na saída. Isso, com a própria em mãos. Com a própria. Ai, Dan… Aí ela não vê a mão do manequim dela. Isso! Entrou o robô, com um negócio em cima. Ah, mas aquele robô lá, se ele aspirar a casa, tô levando. Ai, imagina a Suzana na sua casa, tirando o pão. Nossa, que sujeira, bolinho. E o Podio falando, sai que eu não tenho paciência pra quem tá conversando. Seria bom inventar um aspirador com a voz da Suzana. Ah, mas ele não ia limpar, não. Ele ia ficar parado falando, limpa você. É, limpa você. Dan, muito obrigado, amigo, de ter vindo dar uma entrevista pra gente. Obrigado a vocês pelo convite. Desculpa a brincadeira. Nada, que isso. Também sou muito brincadeira. A gente vai cobrar a sua vaga de novela, tá? A gente vai cobrar, tá? A gente vai cobrar a vaga de novela. A gente vai passar pro setor responsável aqui. Vou falar que a Thaís Araújo mandou falar. Isso. E se a Thaís falou… É isso. Se tiver um remake, eu sou o Raí, então, né? É isso aí. É isso. Tá contratado. Ouviu, né, produção? Na segunda temporada do Novelei, ó. Na segunda temporada do Novelei, você pode ser o Raí. Ia ser um sonho, hein, galera. Eu decorei o texto que eu falava com o Lima Duarte, cara. Olha, ele ficou tão traumatizado. E outra coisa, esse texto chegou pra mim num dia de noite, tinha que estar aqui de manhã. Olha que humilhação. Na época, não tinha nem computador na minha casa. Aí a menina da agência ligou pra minha mãe, que minha mãe era toda emocionada, que chorasse. Aí a gente foi arrumar uma casa que tinha impressora, que naquela época, né? Nossa, é lindo. Aí eu tive que decorar o texto toda noite, vim pra cá, fiz… Acordou cedo. Minha mãe falou, vai ser você. Tenho certeza que não sei o quê, você foi muito bem, que não sei o quê lá. Que hora você acordou pra vir? Ah, não faço ideia, mas eu acordei cedo, porque eu sou de Caxias. Acordou cedo pra não passar. Deram um lanche, pelo menos? Não deram um lanchinho? E naquela época, eu não dava lanche, não. Até hoje não tá dando, né, amigo? Mentira, viu, gente? Verdade, verdade. Eu tô de barriga cheia. Eu tô de barriga aqui, meninas. Ai, meu Deus. Nós vamos cobrar, então, o setor responsável. Não, eu quero muito. Não se preocupe, qual é isso? Eu acho que eu só vou conseguir seguir se eu fizer esse papel de rainha aí. Ai, gente, ó, vamos embora nesse clima já aqui de saudades, não é? Ai, gente, foram nove programas icônicos aqui do Divê e no canal Humor Multishow. Se inscreva no canal Humor Multishow, ativa o sininho para mais notificações de outros programas que vão chegar aqui. O povo que vem aqui é um povo muito engraçado, muito divertido. Não tem mais a gente aqui, mas tem uma galera aí legal também, tá? Ah, mas pode ter, gente. Vamos engajar em Novelei, segunda temporada. Eu quero, você quer? Eu quero Novelei, segunda temporada pra ter mais de ver aqui no Humor Multishow. E caso você não tenha assistido Novelei, vai lá pro YouTube da TV Globo. Que agora a Globo, gente, deitou pro YouTube, tá? Agora a Globo deitou pro YouTube, tem canal da Globo no YouTube. Lá tem todos os nove episódios de Novelei. Porque aí, se tiver a segunda temporada de Novelei, tem mais de Vei. E se tem mais de Vei, tem mais o quê? A gente aqui! Mais xoxação aqui pra vocês! E um papel pro Dan também. Por favor, gente! Nunca pedi nada aí de Globo, porque… Arrasou! Um beijo, gente! Até mais! Beijo, gente!